Injuriado, meu pensamento na mente me bate Tanta neurose subindo de fada Eu não sou mais um que vai morrer na praia Eu não sou mais um que vai ficar no quadro Eu sou de quebrada, não tô dando sopa Eu mesmo vou fazer minha oportunidade Já passei vontade, gastei dinheiro Eu não conto história, eu rimo frase Muito requisitado porque eu nem te respondo Só tô matando o beat, fala na verdade Me desculpa se eu não tô supondo Eu tô querendo aumentar minha qualidade Me desculpa se eu vivo compondo Me desculpa se eu não me contento Me desculpa se eu não te respondo Diz que me odeia, mas me copia Mas me escuta, mas me decora O que ele pensa, eu fiz ao macota Aquilo que de fato é o que eu tenho de sobra Eles correndo, tentando chegar Tá parecendo que é pega-pega Trape é que nem todo movimento Pra ter atacante tem que ter reserva Ai, me desculpa Tchelo virando capa de revista A minha bebê é capitalista Eu quero dinheiro, não ser pioneiro Também não sou tão territorialista Riscando vários, dá-me alista Na oiva que eu trago, eu tô na crise Agora todo mundo quer fazer barra Depois que o Tchelo colocou isso na pista Depois que o Tchelo chegou, tudo mudou Eles são falsos, são puro voodoo Se eu olho pra tudo que eu vivi Nem acredito na onde que eu tô Meu nego mistura, mistura, mistura Muitos sentimentos com pouca palavra Vários tentando calar minha voz Se intimidando com meu poder de fato Sinceramente eu nem quero tá certo Se tem que falar da verdade, eu tô farto Isso que ele grava no estúdio Hoje em dia eu criei com meu irmão dentro do meu quarto Detalhe o que você tava travando Só consegui se eu tava tentando A face oculta da minha caneta é o sofrimento E a verdade é uma, não é duas Eu tô ativo na rua A gente não tem três, tem quatro Eu conheço a árvore pela fruta E tem um cinco, um seis Moleque que jura que era meu truco Mas na sua música não vai ter minha voz E no seu contrato não vai ter minha rúbrica Não pública, não súdito Que eu não sou de atender demanda Eu não sou de declarar paz Sou do tipo que morre tirando Eu sou do Tch-Tch-Tch-Tch Eu sou do tipo que morre tirando Eu não sei a hora que eu me perdi Mas se precisar eu morro procurando Nego novato Não entende nem o que eu escrevo E quer me dar conselho Abaixa a bola Que de onde eu venho Cê vai de pescoço Quem não tem segredo Sem confiança Só Deus que me guarda Sabe daquilo que eu planejo Se tentam me derrubar Só supondo meus passos Imagina se ficam sabendo Que a verdade é uma, não é duas Eu tô ativo na rua A gente não tem três, tem quatro Eu conheço a árvore pela fruta E tem um cinco, um seis Moleque que jura que era meu truco Mas na sua música não vai ter minha voz E no seu contrato não vai ter minha rúbrica E no seu contrato não vai ter minha rúbrica E no seu contrato não vai ter meu truco Gatara E no seu contrato não vai ter minha rúbrica Então Chair E acabou que eu segunda